Eles trazem mais bottles, vamos bebendo e assim tá bom Shari bandido, ela é pequenina, chama bombom Nós estamos no peck e ronda-se beck, a sequidamos show Ela organiza, olhar e hipnotiza Pergunta se eu sou Pergunta se eu sou Pergunta se eu sou CDB no comando Toca gang e tu com os manos Todos sabem qual é o plano Fica à ruídas todo ano Com tantas notas me perco na conta Chora e tá tonta, me chama de amor Não importa o próprio se na zona me chamam da fronte Então vou subindo com os meus e o resto é o que é safoda É o que é safoda mesmo essa gente toda foca Eita fofoca do soca Não me ponha as palavras na boca Poupando o dinheiro na conta Colorido tipo pipoca Isso é que me importa o resto é safoda Calado mas ando atento, CDB é movimento Mano só quero convites, vou tocar em mais eventos Eu tô fast como o vento, bote o nejo concorrente Tu és ué, tu és lento e queres beef com a gente Eu tô tudo, check o move Memo o puto, eu não mudo Falo muito do mudo Mato o game, tom do duto Mato o night, sem ter fumo Não sou mau, só sou bruto Tenho só, estou, deixo o meu assunto Eu sou fruto Das minhas rimas, nas minhas folhas Das minhas falhas, das minhas colhas Não liga falas, das vossas bocas Rimas são muitas, falhas são poucas Godnap é que é certo Quero os meus por perto Vim de baixo manchete CDB tá fete Eles trazem mais bottles, vamos bebendo e esse não tá bom Chari bandido, ela é pequenina Chari bandido, ela é pequenina, chama bombom Chari bandido, ela é pequenina, chama bombom Nós estamos no becky, ronda se beck a seguir damos show Ela organiza, olhar hipnotiza Pergunto se eu sou Pergunto se eu sou Pergunto se eu sou Pergunto se eu sou Moreno Jack No Paco assalta muito tipo, eu tô tonto Dredd, eu faço história e já não conto conto Aviso o rap game que não tá pronto Na estada eu não tô morto, mas eu tô no ponto Eu já entendo a onda, eu não vou pela ponta Eu já não quero o DIPO, eu quero o mesmo a fonte Quero o PIPA lá frente, ah, horizonte E a minha volta só com as estrelas, sorry Não apanham nada Eu quem tá no pacachila sem parar Negas que não prestam, eu tô a evitar Nas nuvens, mas tipo, eu tô a levitar Depois do show, tô a basar no bag, yeah, yeah Encher o copo e a minha bag, yeah, yeah Pergunto se eu sou Mas eu só tô com os meus rappers até ficar fed, yeah, yeah Eles trazem mais bottles, vamos bebendo e esse não tá bom Chari bandido, ela é pequenina, chama bombom Nós estamos no becky, ronda se beck a seguir damos show Ela organiza, olhar hipnotiza Pergunto se eu sou Pergunto se eu sou Ela sabe que eu sou Ela sabe que eu sou Pergunto se 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 eu sou